Muito boa tarde a todos. É com imenso gosto que, enquanto Presidente do Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros, vos dou as boas-vindas e agradeço a participação de todos nesta quarta sessão do terceiro ciclo do Webinar de Investigação em Enfermagem 2023. E dou-vos as boas-vindas e agradeço a participação também em nome da Sra. Baixonária e do Sr. Vice-Presidente, o enfermeiro Luís Felipe Barreira, que por motivos profissionais não podem participar nesta sessão de abertura deste Webinar. Apresento um cumprimento particular à moderadora desta sessão, a enfermeira Maria Helena Penaforte, que é Vice-Presidente do Conselho de Enfermagem e Presidente do Conselho de Enfermagem Regional da Secção Regional do Norte, e ao enfermeiro Bruno Magalhães, que é docente na UTAD e que será o proletor desta sessão. Muito obrigada pela vossa disponibilidade de estarem connosco e partilharem os vossos conhecimentos e experiência em investigação, e hoje com matemática em particular, que será desenvolvida pelo professor Bruno Magalhães. Ainda apresentar um agradecimento à Tânia e à Marlene, que estão no back-office e que nos ajudam a fazer acontecer estes eventos que consideramos tão importantes. Muito obrigada. Este terceiro ciclo tem sido, sem dúvida, uma excelente oportunidade para fomentar a proximidade entre os colegas, partilhar experiências e partilhar conhecimentos, e a tarde de hoje não será uma exceção. Como sabem, esta é a última sessão antes da realização do encontro de investigadores, que será no próximo mês, se não estou em erro, 17 e 18 de abril, e nesse encontro de investigadores serão partilhados estudos realizados por colegas. Apelo uma vez mais à vossa participação nesse encontro. Lembro que a submissão das comunicações termina hoje e contamos com a vossa adição. A enfermagem foi a profissão que, a todos os níveis e dimensões, mais evoluiu nos últimos anos. E, para isso, tem contribuído o investimento de muitos colegas que dedicam grande parte do seu tempo à investigação nas várias áreas da enfermagem. Se há evidência colocada à nu pela pandemia, foi de que a saúde, enquanto valor fundamental da humanidade, depende da ciência dos recursos humanos. Ora, não investir em inovação, investigação, valorização de recursos humanos, significa, a prazo, comprometer a qualidade dos serviços prestados. Por isso é que, conscientes dessa necessidade, nós temos acompanhado a valorização dos recursos humanos e acompanhamos e incentivamos uma aposta clara na investigação e inovação. Temos feito um esforço no sentido de dotar os enfermeiros de mais ferramentas que os ajudem a continuar a apostar no desenvolvimento da enfermagem. Desde que chegámos à ordem dos enfermeiros, nos diferentes órgãos, temos definido como prioridade abrir a nossa casa aos enfermeiros e ao mundo. E não há melhor forma de o fazer que não seja apostar em projetos de investigação e ajudar quem quer inovar e aprofundar conhecimentos. Por isso, temos continuado a trabalhar no sentido de reforçar essa aposta e a realização deste terceiro ciclo do Webinars vai nesse sentido. Sabem que o nosso lema é ninguém está sozinho, por isso podem sempre contar com a vossa ordem, podem sempre contar connosco. Agradeço-vos uma vez mais, tenho feito sessão após sessão, mas nunca é demais. Agradeço, dizia eu, a vossa dedicação, o vosso empenho, o vosso trabalho, tudo aquilo que dão no dia a dia. Tenham uma excelente sessão de partilha com a enfermeira Helena e com o enfermeiro Bruno. Muito obrigada por estarem connosco. Muito obrigada, senhora enfermeira Ana Fonseca. Sejam bem-vindos a todos. Tomando a sua nota introdutória, é com um particular agrado que me encontro a moderar este evento. Precisamente a quarta sessão, hoje, 6 de março, e integrada no terceiro ciclo do Webinars de Investigação e Enfermagem 2023. Reitero, e através da sua pessoa faço votos de que lhe faça chegar os cumprimentos ao senhor vice-presidente Luís Barreira e à senhora bastonária, que tem também aceitado e de bom grado este conjunto de eventos em torno da investigação em enfermagem. Até porque para a ordem dos enfermeiros é fundamental a promoção do desenvolvimento de valorização científica e, neste sentido, este conjunto de ciclo de webinars e depois também os próprios eventos que descentralizadamente a nível das diferentes execuções regionais têm sido feitos em torno da investigação em enfermagem, têm feito o seu contributo e têm-se constituído eventos fortemente participados e levando os seus contributos para a melhor capacitação dos próprios enfermeiros e a própria divulgação e transferibilidade do conhecimento científico. Cumprimentos extensíveis também a todos quantos já integraram o evento e que ainda vão integrar, são eles que vão fazer parte do movimento de algumas questões que podem acontecer, um agradecimento reiterado à Comissão Organizadora e Científica e não podia deixar de ser ao professor Bruno Magalhães, com quem tenho partilhado inúmeros momentos científicos, grupos de trabalho, integração de comissões e até nas conversas mais informais que sejam, todas elas terminam a falar de investigação e a partilhar algumas questões e problemáticas em torno da investigação. É um prazer estar com Bruno Magalhães neste evento, sabendo que faz parte de uma geração que está a fazer crescer a produção científica e o conhecimento da enfermagem. Bem-haja a este investigador que hoje temos connosco e a todos quantos em outros ciclos do Webinars, e já lá vão dois, este é o terceiro, tiveram esta disponibilidade para estar connosco. Assim como na última sessão tivemos a presença de Carla Fernandes, que também foi um excelente momento. Se quiséssemos fazer uma análise das próprias temáticas abordadas nos três ciclos do Webinars desenvolvidos a nível da sede nacional, diríamos que eles se pautaram por trabalhar ferramentas e algumas metodologias de todo interessantes e de todo também solicitadas por grande parte dos enfermeiros que neste momento ou à época estavam a desenvolver ou tinham dúvidas sobre determinados percursos metodológicos ou o trabalhar de algumas ferramentas. Portanto, Bruno Magalhães vai ser o investigador que hoje vai estar connosco, o prelector também, é mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, tem o título de especialista do ensino superior, é especialista em enfermagem médica ou cirúrgica na área da presença em situação crónica, é doutor em Ciências da Saúde pela Universidade de Porto de Sevilha, é doutor em Ciências da Enfermagem pela Universidade do Porto, neste momento está em franco desenvolvimento do seu percurso pelo pós-doutoramento e é autor, revisor e editor de dezenas de publicações em revistas científicas nacionais e internacionais. De salientar que não vamos demorar muito mais, mas ele hoje vai nos abordar uma temática que é importante e é um grande contributo para a excelência da investigação, Umbrella Review. Vai nos trazer alguns tópicos do ponto de vista conceptual e um que caracteriza algumas estratégias em busca em termos de pesquisa bibliográfica, alguns aspectos em torno das metodologias e depois inclusivamente a nível da avaliação da próprio nível de evidência. Sem mais longas, eu vou deixá-los com Bruno Magalhães, fazendo aqui um apelo a todos quantos queiram submeter os vossos trabalhos têm-os até às 23h59 para o encontro de investigadores. Por isso, já não falta muito tempo. Sem mais longas, Bruno Magalhães. Afinal, o que é isto da Umbrella Review? Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Senhora Enfermeira Ana Fonseca, pelo convite que me fez. É um gosto sempre participar nestas atividades da Ordem e dar o meu contributo nas mais diversas atividades. Nunca diz respeito à investigação porque é uma área, de facto, que eu gosto e que tento cultivar. Também não queria deixar de agradecer ao percurso destes últimos quatro anos que tenho desenvolvido com a Senhora Enfermeira Helena Penaforte. Para mim, tem sido uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal também, pelos inúmeros trabalhos que temos vindo a desenvolver e por estar-lhe também aqui, para mim, uma referência na área da informagem e com quem muito tenho aprendido. E agradecer a todos os presentes que tiraram aqui duas horas da sua tarde de hoje para estar aqui a ouvir, no que diz respeito a esta metodologia de investigação que tem um pouco sendo impulsionada nestes últimos quatro, cinco anos, como vocês vão ver, e vão já perceber o porquê. Umbrella Review. Então, esse é o desafio de hoje. Falarmos um pouco desta metodologia. Vocês vão ver que é uma metodologia muito similar às revisões sistemáticas da literatura. Vocês vão ver algumas diferenças no que lhe respeito, então, à execução deste tipo de estudo. Perdoem-me. É assim, as questões vamos tentar colocar no fim. Eu vou estando atenta, caso aconteça que surja alguma questão que se enquadre na sua apresentação, tentaremos fazê-lo. Obrigada. Ok. Muito obrigado. Por isso, na tarde de hoje, vou falar um pouco desta metodologia, da Umbrella Review, e vou falar um pouco desde a concepção à sua publicação. Vou falar em aspectos mais sistémicos, mais integradores, no que diz respeito a esta metodologia de investigação. Depois vou dar alguns aspectos práticos no que diz respeito à elaboração de uma Umbrella Review, e depois, terminando relativamente a alguns aspectos relativos à sua publicação. E este vai ser a ordem, então, de trabalhos para a tarde de hoje. E vou começar, então, por uma contextualização da temática, e o perceberem, para, no fundo, perceberem porque é que esta área e as Umbrella Review têm influenciado no que diz respeito à publicação científica. Uma das coisas que temos assistido nas últimas décadas é, de facto, o crescimento exponencial dos artigos científicos. E a área da saúde tem sido, particularmente, profícua neste aspecto. E, de facto, é um pouco complexo, reparem, nós estarmos atualizados no que diz respeito à área das ciências da saúde, com este nível de publicação que temos assistido a nível internacional. Também, paralelamente a isso, também temos assistido, reparem, desde que, e o grande marco aqui, e eu vou-vos falar nisso mais à frente, no que diz respeito à revisões sistemáticas da literatura, a Fundação Cochrane foi, de facto, o grande impulsionador das revisões sistemáticas da literatura, e desde anos 2000, o início do século, de facto, reparem o crescimento que também temos assistido no que diz respeito à revisões sistemáticas da literatura. Isto faz com que, reparem, em 2022, que foi o último ano disponível, mais quase 70 mil revisões sistemáticas da literatura disponíveis só na PubMed. Esta foi uma pesquisa que eu só realizei na PubMed para, de facto, demonstrar o crescimento exponencial que tem sido a revisões sistemáticas da literatura, que são estudos secundários, que são estudos que só são possíveis de realizar, tendo por base estudos primários. Também já vos vou falar um pouco nisso. Então, isto é uma problemática. Se, a data do momento da evolução da ciência, a problemática era, temos muitos estudos primários, neste momento do paradigma, temos muitos estudos secundários. O que fazer com tanta revisão sistemática da literatura? E é desta problemática, e as revisões sistemáticas da literatura podiam trazer aqui várias pirâmides para categorizar os níveis de evidência, mas reparem, qualquer um deles, as revisões sistemáticas da literatura e a meta-análise, está no topo da evidência científica. Ou estava no topo da evidência científica. Então, o conhecimento produz-se muito à luz desta pirâmide. Há muita da investigação, que é chamada investigação básica, quando temos as primeiras hipóteses, quando testamos, por exemplo, uma nova molécula em animais, a investigação in vitro ou a investigação animais, esta chama-se a investigação mais básica. Quando passa para o nível dos humanos, nós passamos a ter esta investigação como clínica, e aí temos opiniões de peritos, os estudos de casos, a série de casos, o estudo de caso-controlo, o estudo de cortes, os ensaios clínicos, e toda esta investigação mais clínica. E depois temos ali o topo, que aqui neste esquema está integrativa, dita como integrativa, porquê? Porque é a integração de todos os conhecimentos que estão para trás. E nós só conseguimos conceber conhecimento a este nível se tivermos investigação primária amontante. Então, o que é que acontece? Para que eu possa realizar revisões sistemáticas da literatura, meta-análise, eu preciso ter estudos primários sobre uma determinada temática. Ora, também, para eu realizar revisões sistemáticas, umbrellas review, peço desculpa, um dos requisitos vai ter que ser, ter que existir estudos de revisão sistemática sobre essa temática. Então já estão a compreender que um dos propósitos da umbrella review é fazer ou realizar revisões sistemáticas de revisões sistemáticas, cujo principal critério de inclusão sejam revisões sistemáticas. E estamos então aqui a um nível da investigação mais secundária. E então, este é um slide que vos mostra muito isto de como se vai posicionando a investigação e como vamos fazendo, desenvolver a investigação. Preparem, muita da investigação, e veem aqui nesta imagem, é muito alimentada por hipótese, esta roda move-se à custa de hipótese, de ideias dos investigadores, que depois vai para estudos clínicos, estudos pré-clínicos, e vão fazendo movimentar esta roda. A partir de uma certa altura, começam a ver um grande número de estudos clínicos sobre uma determinada temática, onde é necessário fazer outra coisa. Então, começar a resumir esses estudos, fazer uma síntese de evidência desses estudos primários, aquilo que nós denominamos por revisões sistemáticas. E em um dado momento, no movimento desta roda, começamos a ter áreas onde já temos tantas revisões sistemáticas que é preciso sintetizá-las. E é neste contexto que surge um umbrella review. Então, estão a ver, este é um movimento contínuo e é desta forma que se processa muitas vezes o conhecimento. Provavelmente, daqui a 10 anos, vamos falar, ou daqui a 5 anos, porque o conhecimento tem sido exponencial no que diz respeito a este processo evolutivo, provavelmente vamos a falar de outro tipo de revisões que abranjam as revisões umbrella, porque nós vamos querer que o conhecimento seja, provavelmente, com a inteligência artificial, provavelmente daqui a 10 anos, nem vamos ser nós a realizar este trabalho como aquele que eu estou aqui a apresentar. Já há aí sistemas em desenvolvimento para deduzirem ou integrarem a evidência a partir da pesquisa sistemática de estudos primários através de sistemas informáticos. Ora então, para perceberem um pouco esta contextualização, é lógico, no que diz respeito a revisões sistemáticas da literatura, elas dependem muito do paradigma que lhes deu origem. Ora, nós na investigação temos dois grandes paradigmas, mas o qualitativo e o quantitativo, e depois temos aqui um intermédio, que é o chamado, os métodos mistos. Então reparem, quantos de vocês não conhecem estas abordagens no que diz respeito a revisões sistemáticas da literatura? Por exemplo, vocês já viram várias, metasíntese, metasomar e metatomografia, são todos estudos de revisão de estudos qualitativos. Também, a maior parte daqueles que nós vemos na área das ciências da saúde, são revisões sistemáticas com meta-análise ou não. E estes vêm muito do paradigma quantitativo. E depois temos ali uma área intermédia, que vem do paradigma qualitativo e quantitativo, os chamados métodos mistos. E aí temos as scoping reviews, que mapeiam o conhecimento, as revisões integrativas, que valem tudo para integrar ou perceber uma determinada área do conhecimento. E depois, inclusive, as revisões sistemáticas de métodos mistos. Então, estão a ver, no âmbito das revisões sistemáticas, nós temos esta panóplia de abordagens metodológicas. Ora, o propósito das Umbrella Review é agregar, é agregar, também chamada revisões de revisões, ou resumo de revisões sistemáticas, ou síntese de revisões. Então, o critério dela, e o grande foco delas, é terem como critério de inclusão todas estas abordagens metodológicas. Numa primeira etapa do seu desenvolvimento, foi essencialmente revisões sistemáticas de revisões sistemáticas, do paradigma quantitativo, mas hoje em dia já há revisões umbrellas, que também, e isto já está definido na literatura, e já está, por exemplo, a JDI já tem recomendações para a realização de revisões sistemáticas do paradigma qualitativo, tanto o quantitativo como o qualitativo, mas o grande impulso das revisões de Umbrella foi a necessidade de se realizarem revisões sistemáticas, de revisões sistemáticas, ok? E então, foi neste contexto que surgiu este conceito do guarda-chuva. E reparem, também fazendo uma pesquisa apenas na PubMed, reparem, em 2022, na PubMed, tivemos publicado as 400 Umbrella Review, ainda estamos. reparem, eu falei-vos já há pouco, nos últimos 3, 4 anos, olha, o grande impulso ali, 2016, 2018, em 2016, tínhamos 40 publicadas, e reparem o crescimento exponencial que a Umbrella Review tem tido, também, na área do conhecimento. E daí, aguardem propor esta formação, que aqui estou a apresentar hoje, no sentido também de perceberem um pouco do que é isto da Umbrella Review. Vão ver que não é muito diferente das revisões sistemáticas, a metodologia é muito similar, vamos ver algumas nuances em que ela é diferente, nomeadamente, num aspecto essencial, o critério de inclusão para este tipo de estudos é de serem, efetivamente, estudos de revisão sistemática. E aqui, então, nesta tabela, eu vou vos pôr alguns apontamentos de alguns artigos que são basilares para perceberem um pouco o conceito que estamos aqui a falar, e, de facto, este artigo mostra-nos bem qual é a diferença entre uma revisão sistemática e uma Umbrella Review. Reparem, enquanto que a revisões sistemáticas o objetivo é síntese de estudos primários, a Umbrella Review o objetivo é síntese de revisão sistemática. Ora, daqui também depreendemos uma coisa essencial, o critério de inclusão para as revisões sistemáticas é de ser estudo primário e o critério de inclusão é ser de um estudo de revisão para ele ser incluído em uma Umbrella Review. Mas vamos ver como é que se faz a pesquisa, também vou vos ensinar aqui algumas truques e algumas estratégias para a pesquisa. Quais são os critérios de inclusão, de elegibilidade dos estudos, como é que se faz a análise da qualidade meteorológica, aqui também é um aspecto essencial, enquanto que nos estudos primários, naturalmente nós vamos aos instrumentos em função do estudo primário, isto é, se é um estudo de corte eu vou pescar instrumentos de avaliação específicos para estudo de corte, se é um estudo de eficácia, um estudo experimental eu vou pescar instrumentos adequados a essa metodologia, aqui eu vou pescar essencialmente ferramentas que meçam a qualidade das revisões sistemáticas e vou-vos mostrar aqui duas ou três ferramentas que fazem essa avaliação, porque se nas revisões sistemáticas eu estou a avaliar a qualidade do estudo primário, a qualidade com que os autores elaboraram aquele estudo primário, aqui o meu interesse na Jumbrella Review é avaliar a qualidade com que conduziram aquela revisão, ok? E vocês já viram muitas revisões que vocês põem críticas, ou é na questão de investigação, na questão de investigação, nos termos com que fazem a pesquisa, ou é no número de fontes, ou é na qualidade dos estudos que são incluídos, etc, etc. Quantos de nós já lemos uma série de revisões sistemáticas que nós colocamos algumas questões metodológicas? Ora, também existem instrumentos, então, que avaliam esta qualidade das revisões sistemáticas, que devem ser, então, aqui consideradas. A coleção, a recolha de dados nas revisões sistemáticas, obviamente, faz-se através da leitura desses estudos primários, e na revisão sistemática, através, naturalmente, das próprias revisões sistemáticas. A síntese, nós vamos ver, há várias formas de fazer síntese. Nós podemos fazer meta-análise, sumar os narrativos, aqui nós vamos ver que também temos uma série de hipóteses para sumariar a evidência. E eu vou-vos apresentar algumas soluções, fui buscando alguns artigos para vos mostrar como é que nós podemos, ou em tabelas, ou em gráficos, ou utilizando sistemas de categorização da evidência, ou grade, ou utilizar um sistema de cores, vou-vos mostrar alguns exemplos de como sumariar a evidência. Ora, naturalmente, perceberem este percurso, o grande impulsionador disto tudo, destes estudos secundários, desta investigação que se faz a partir de estudos primários, foi, de facto, a Fundação Cochrane. E foi com este senhor que eu tenho aqui na foto, que na década de 80, consolida a associação, consolida as revisões sistemáticas da literatura, porque perceberam rapidamente que o crescimento, na altura, na década de 80, não se conseguia estar atualizado acerca de uma determinada temática, face ao número de artigos primários que iam surgindo dessa temática. Então, é a partir desta Fundação, que surge, desta problemática, que surge em 92, o Centro Cochrane, que hoje em dia está muito difundido no que diz respeito à síntese de evidência, e tem a particularidade que esta Fundação, vocês vão ver, e vocês já leram artigos da Fundação Cochrane, que, de facto, um dos critérios de inclusão para as revisões sistemáticas da Cochrane é serem, Randomized Control Trials, serem essencialmente ensaios clínicos. Esse é um critério de inclusão. Por isso é que vocês vão ver que as revisões sistemáticas da Fundação Cochrane têm evidência do tipo 1A, porque é uma síntese de evidência a partir só de ensaios clínicos, que são aqueles estudos primários com maior qualidade metodológica, potencial melhor qualidade metodológica, porque depois é lógico que dentro dos ensaios clínicos temos ensaios clínicos mais bem conduzidos que outros. Naturalmente, também conseguimos, não é só a metodologia em si que interessa, o facto de eu desenvolver um ensaio clínico não significa que ele é um excelente ensaio clínico. Também nós temos métricas, temos escalas para avaliar esses ensaios clínicos. E, naturalmente, neste processo de desenvolvimento, surgem, neste processo, neste percurso, surgem um umbrella review, porque neste momento já começamos a ter, e eu vou-vos dar aqui um exemplo de um que eu estou a fazer juntamente com a Carla, a uma dada altura percebemos que, por exemplo, a Carla é da área da reabilitação, nós formamos uma associação que é de jogos em saúde, e nós queríamos perceber a utilização de jogos na reabilitação do doente com AVC. E percebemos, a uma dada altura de momento, que já tínhamos 40, 42 revisões sistemáticas sobre a temática. Ora, interessa-á então aqui fazer um umbrella review. O que é que isto diz? O que é que se sabe sobre a utilização de jogos na reabilitação do doente com AVC? E ao longo da apresentação do hoje, vou-vos mostrando apenas alguns tópicos dessa nossa questão. Ora, se vocês quiserem ler alguma coisa sobre áreas de revisões, trago-vos esta proposta de dois artigos que de facto nos mostra a quantidade de revisões sistemáticas que existem na literatura. Mas perceberem que o grande propósito, qualquer que seja a metodologia, qualquer que seja o paradigma, metodologia, isto é, se é uma sintesemática, se é uma metasíntese, se é uma meta-análise, o objetivo sempre de uma revisão sistemática é dar algum ordem ao caos que é a investigação primária. Vejam então as revisões sistemáticas como o computar de um puzzle. Ora, as meta-análises, as umbrella review vão compor um puzzle muito maior porque vão buscar todas as revisões sistemáticas sobre uma área temática. Então, uma umbrella review, as peças deixaram de ser estudos primário e o critério de inclusão para a montagem deste puzzle passam a ser as revisões sistemáticas. para nós conseguirmos conduzir uma umbrella review, um dos requisitos é pelo menos ter duas revisões sistemáticas sobre a matemática. Eu acho que quando eu tinha, no caso, eu já vi algumas publicadas com duas, algumas umbrelas com duas revisões, o critério, chegaram depois a, acho que a mim não me faz muito sentido, se calhar é mais fácil ler os dois artigos, mas pronto, é uma forma também de treinar a metodologia, mas a revisão sistemática é aquilo que está escrito na literatura, pelo menos duas revisões sistemáticas para conduzir, então, uma umbrella review. E é isto, então, é esta existência alargada de revisões sistemáticas sobre uma determinada temática que nos levam a construir ou a desenvolver isto que vamos falar aqui, veja, ao longo da tarde de hoje, que é a revisão das revisões, que é a síntese das revisões, ou o resumo de revisões sistemáticas, que são as umbrella review. Tudo isto são nomes para o mesmo que nós estamos aqui a falar. Também não queria-vos deixar de falar deste conceito, que são os 6S de Heinz, e falar-vos que, de facto, esta é uma pirâmide que categoriza esta investigação mais integrativa, aquilo que está acima dos estudos primários. Este foi proposto por Brian Heinz, que é de uma faculdade, de uma universidade canadiana, e propôs um modelo de prática baseada na evidência para avaliar os custos disponíveis ao nível da revisão da parte mais integrativa. Então, ele construiu uma pirâmide acima dos estudos primários. Então, são eles. Então, aqui, os estudos estão na base desta pirâmide, dos estudos primários, os estudos originais estão na base desta pirâmide. depois temos a sinopse de estudos, que são resumos estruturados de estudos primários. Depois temos as síntese, que são síntese da evidência ou também chamadas revisões sistemáticas. Os estudos de síntese são, na realidade, revisões sistemáticas. E, reparem, já existia este conceito neste modelo que é as sinopse de síntese. São o quê? Resumo estruturado de revisões sistemáticas, que é aquilo que nós estamos aqui a falar hoje. Depois temos os sumários, que são, basicamente, os guias de boas práticas clínicas, quando temos várias questões de investigação que vão sendo desenvolvidas e respondidas ao longo de um documento, e depois temos os sistemas que é por aqui que vamos caminhar, que são sistemas inteligentes computorizados de apoio à tomada de decisão. Então, reparem, aquilo que nós estamos aqui a falar é as sínteses de revisões sinopses, de sínteses ou também chamadas umbrella review. Ok? Então, se vocês consultarem este site desta Universidade Canadiana, vocês conseguem perceber onde é que, e isto tem link para os recursos, onde podem encontrar estas sinopses de revisões sistemáticas. E tem aqui uma série de recursos que funcionam e que podem procurar e podem perfeitamente utilizar para pesquisar estas umbrella review. E aqui trago-vos um paralelismo, este slide aqui quero-vos trazer um paralelismo, onde há base de dados específicas para cada um destes níveis. Ok? Quanto mais caminhamos para o topo, mais inacessíveis eles são e os sistemas estão a ser desenvolvidos muito restritamente em universidades, em hospitais, em centros de investigação que não estão acessíveis propriamente ao público, mas reparem, cada um destes patamares tem plataformas específicas para onde se pesquisar. Também não queria deixar-vos dizer que existem estas quatro associações a nível internacional que têm fomentado isto que é revisões sistemáticas, isto que é síntese da evidência científica através da condução de revisões sistemáticas e naturalmente fomentar também as umbrella review. Na área das ciências da informagem a John Bridge Institute que é a JBI, sobejamente conhecido a todos vocês, depois temos a Fundação Cochrane mais na área médica, temos o NIS e depois temos o ARC também. Estes são então os grandes, quatro grandes centros de disseminação do conhecimento e das revisões sistemáticas a nível da literatura. também dizer-vos que existem uma série de recursos eletrónicos onde vocês podem procurar estas sínteses de evidência. Este da Universidade de New York, este da Campbell Collaboration também inclusive faz registros de estudos de revisão, tem este do Epicenter, tem o João Paul Leonard Library, existem uma série de recursos onde vocês podem procurar então esta síntese de evidências. Mas então a dadas do... O que é que importa agora referir-vos? Por onde começar? Quando quisermos realizar verdadeiramente uma revisão umbrella, por onde começar? Naturalmente a recomendação que eu vos dou é ler alguma bibliografia teórica como conduzir uma revisão umbrella. Ora, este ainda era o livro atual, antigo que eu já tinha no meu arquivo, de como realizar uma revisão umbrella. Hoje em dia a JBI já não tem este formato PDF porque naturalmente ele vai atualizando e então com o trabalho de não estarem a atualizar constantemente um livro ou um e-book, então eles agora têm um site onde tem essa informação toda disponível que vocês pesquisando conseguem não ter acesso a esse documento que já não está disponível online, mas ter acesso a um repositório eletrónico onde tem naturalmente os espaços das revisões de umbrella. Foi um dos grandes guias que eu me orientei para ser mais sistematizado e porque existem outras orientações metodológicas, mas na área científica da informagem esta é das que elas mais citavam. Existem naturalmente outra bibliografia que também pode ser consultada por exemplo este ou outra ou artigos individualmente sobre esta metodologia. Mas então queria-vos falar das principais etapas para realizar. Naturalmente como qualquer revisão é extremamente importante a formulação de uma questão de revisão, de uma pergunta de revisão. Depois outro aspecto essencial é a localização e seleção dos estudos. Outro naturalmente importante é a extração dos dados e a avaliação crítica dos estudos. Existe um paralelismo muito grande no que diz respeito à execução é muito similar àquilo que são as revisões sistemáticas da literatura. O grande foco é que a unidade de análise da revisão sistemática da literatura é o artigo a unidade é o estudo primário e aqui a unidade de análise é o estudo secundário é a revisão. Análise e interpretação dos dados e depois análise e apresentação dos dados e depois naturalmente apresenta-se e interpretação dos dados. Então vou-vos falar um pouco deste percurso de como elaborar então uma umbrella review e vamos começar pela definição da pergunta naturalmente como qualquer estudo de revisão também está sujeito a um protocolo existem regras para um protocolo e pode ser publicado um protocolo ou registado inclusive o protocolo e depois naturalmente no final desta sessão falar-vos de alguns aspectos relativamente à publicação. então o primeiro aspecto é definir a pergunta e definir a pergunta de investigação é extremamente importante também percebemos apesar de ele ainda não serem muito frequente também reparem tivemos muito poucas ou ainda um número não tão considerável como temos de revisões sistemáticas publicadas no último ano mas já se começam e se vocês consultarem a Próspero essencialmente a Próspero já começam a ver umbrellas reviews registadas e o caminho também vai passar por aqui porquê? porque se as revisões sistemáticas demoravam algum tempo a Jumbrella review depende depois muito dos estudos de revisão que vocês vão ter como critério de inclusão também vai demorar algum tempo e depois também vai depender do nível de análise que nós vamos fazer então é importante perceber se já existem andamento ou não para quê? para não estarmos ali com esforços se alguém já está a fazer porquê fazermos nós sobre aquela temática não sei se é um percurso académico eu quero muito fazer esse tipo de abordagem mas se alguém já está a nível mundial se já está a realizar uma revisão sobre aquilo que é a minha problemática um estudo de revisão umbrellas para que eu o realizar? então passa muito então por esta por esta por esta análise e naturalmente a Próspero vocês se forem ao site da Próspero conseguem depois tenho aqui links mais para a frente e vou-vos mostrar alguns exemplos de revisões umbrellas registadas na Próspero mas basta pôr umbrella review na Próspero e naturalmente vão vai-vos aparecer uma série de revisões umbrellas na vossa pesquisa extremamente importante também a questão da investigação aqui também é extremamente importante porque questões mal formuladas levam a decisões obscuras do que se deve para não ser incluído assim a pergunta deve ser bem bem definida os pacientes da intervenção os pacientes qualquer que seja a mnemónica que nós já vamos falar ora uma boa questão de investigação tem que ter basicamente esta mnemónica onde para quê o quê em comparação com o quê com que resultado isto é uma mnemónica mais genérica propriamente dita mas aquela que vocês mais suvejamente conhecem é naturalmente a mnemónica pico porquê também foi esta fundação que difundiu os estudos de revisão ora no estudo de revisão como eu vos disse no início da fundação Cochrane fazem-se a partir de ensaios clínicos ora nos ensaios clínicos eu tenho sempre um estudo de intervenção e um estudo de controlo ora e daí a mnemónica pico ficou eu detesto ver a nível académico é uma questão de investigação sem ser sem grupo de comparação não há outras mnemónicas esta é a típica dos estudos de intervenção onde eu tenho sempre um grupo de intervenção e um grupo de controlo temos outras mnemónicas e as mnemónicas servem para isso mesmo para em função do tipo de estudo a minha questão de investigação toda ter estas componentes ora se eu quero a fundação Cochrane quer realizar revisões sistemáticas de ensaios clínicos ora nos ensaios clínicos tem que obrigatoriamente ser haver sempre um grupo de intervenção e um grupo de controlo e daí esta o P qual é quem é a população o I qual é a intervenção o C qual é o grupo de controlo e naturalmente qual é o resultado qual é o outcome que eu quero estudar já a JBI tem uma área mais abrangente não se foca essencialmente ou unicamente em estudos de revisão de ensaios clínicos naturalmente muito voltada para as ciências de enfermagem e nós ainda temos poucos ensaios clínicos em enfermagem temos esta monomónica PCC mais lata uma questão de investigação deve ter sempre uma população um conceito e um contexto esta monomónica da PCC mas também a Fundação Cochrane já criou um grupo colaborativo onde estuda o paradigma mais qualitativo então também tem esta monomónica a P.E.O. a População Exposição e Altecães que é específica de um grupo colaborativo Ora, a diferença aqui quando estamos a falar nas revisões Umbrelas é que acrescentamos-lhe aqui um uma nova acrescento eu não quero só eu também quero definir qual é o tipo de estudo então eu posso incluir nesta minha pesquisa dirigí-la para um tipo de estudo e eu acrescento-lhe o P.E.C.O.T. é esta questão de investigação mas só respondida por revisões sistemáticas da literatura eu posso também quando estou a fazer pesquisas e vou-vos ensinar estratégias como chegar a estes estudos ou através da utilização de filtros ou através da utilização de comandos e vou-vos mostrar os dois exemplos como chegar então a revisões sistemáticas da literatura naturalmente isto está mal a P.E.O.T. também podemos ter então definir o tipo de estudos não era a P.E.O.T. que eu queria pôr era o P.E.C.C. aquele slide está mal eu terminei a apresentação hoje de manhã por isso o que eu naturalmente queria pôr era este P.E.C.C.T ora também conseguimos definir segundo esta monomónica do P.E.C.C. da John Bridge Instituto acrescentado aqui também este domínio do tipo de estudo alargar aquela questão de investigação mas só para este tipo de estudos ok pronto então este é o exemplo de um estudo que eu estou a conduzir neste momento qual a evidência disponível acerca da utilização de Exergames na reabilitação de pessoas após a AVC e de facto nós temos aqui um propósito sintetizar o impacto do uso de Exergames no resultado de reabilitação motora em parâmetros fisiológicos independente após a AVC nomeadamente em vários autocampos porquê? porque percebemos que da literatura primária e dos estudos de revisão que fomos consultando que esta estratégia pode ser utilizada para melhoria do equilíbrio da marcha da força muscular da função dos membros inferiores da destreza sintetizar as informações sobre a metodologia e as respectivas limitações e fornecer nomeadamente recomendações porque há tantas das quais nós queríamos perceber o que é que devíamos recomendar na utilização de Exergames para a realização deste doente e há tantas das quais somos deparados na literatura médica com 42 estudos de revisão isto há um ano por isso acredito que hoje em dia já existam mais revisões sistemáticas no que diz respeito a este aspecto de estudo e então torna-se esta problemática de ok como recomendar qual é a recomendação qual é a revisão que eu vou fundamentar para a minha prática clínica e então a necessidade de conduzir esta revisão umbrella primeira Helena não sei se há aí alguma questão não até o momento não está tudo muito no silêncio muito bem então vamos continuar é porque está sempre claro ou então dá uma apropriação do conceito e do enquadramento e da estratégia para lá chegar muito bem a próxima estratégia para mim a meu ver uma das mais importantes porque se nos estudos primários a técnica da mostragem é essencial por exemplo nomeadamente para inferir resultados para a inferência estatística se eu quero generalizar os resultados a técnica da mostragem é fundamental agora também aqui na umbrella review é um aspecto essencial porque eu só vou só vou construir uma revisão umbrella se eu conseguir identificar o máximo e ela vai ser quanto melhor quanto mais conseguir quanto mais estudos eu encontrar e quanto eu mais conseguir barrer toda a literatura que existe sobre aquela temática então para mim a meu ver é extremamente importante esta localização e seleção dos estudos então a primeira questão coloca-se onde procurar a informação e como procurar a informação então vamos tentar depender justificar estas duas questões a qualidade da pesquisa então vai depender muito que base de dados é que eu vou procurar e daí eu vos falar de algumas fontes onde estão publicadas as revisões sistemáticas e depois com que palavras-chave estas keywords que palavras-chave utilizar nesta pesquisa então estão a ver para nós chegarmos aos estudos primários precisamos essencialmente de quê? bases de dados onde estão publicadas as revisões sistemáticas e keywords que são as palavras-chave para chegarmos de pesquisa de termos de pesquisa para chegar a essas a essas a esses estudos de revisão e naturalmente vamos precisar de conjugar estes termos ok? perceberem que por exemplo eu não concebo um estudo de revisão ou um umbrella review no domínio científico das ciências da informagem se não for a sinal ora isto só para vos dizer que as bases de dados podem ter um core de conhecimentos específicos a Medline mais na área da medicina das ciências da saúde em geral a Psiquinfo mais na área da ciência da psicologia a Sinal mais na área das ciências da informagem a Web of Science das ciências em geral ok então perceberem também que cada base de dados tem a sua especificidade naturalmente quando eu conduzo um estudo de revisão ou uma umbrella review o meu objetivo é sempre cobrir o máximo de bases de dados ou barrer o máximo de bases de dados que me é possível naturalmente um dos recursos que vocês conhecem é a EBSC Host que já tiveram esta sessão de webinars começou com a apresentação deste recurso que é disponibilizado pela Ordem dos Enfermeiros através do site e vocês conseguem este é um print screen desse recurso selecionar uma série de bases de dados já não sei quantas mas 3, 4 e estão aqui a ver as duas primeiras a Medline Complete e a Sinal Complete conseguem aceder através dela através do site e a procura de informação nestes em qualquer uma destas bases de dados faz-se através destes operadores lógicos booleganos ok o Or a reunião o And interseção quando eu faço A reunião com B eu vou procurar tudo o que seja A tudo o que seja B e tudo o que seja A interseção com B que é aqui esta quando eu uso o comando And eu só vou procurar artigos eu só vou obter artigos que abordem a temática A e B ao mesmo tempo ok este é um aspecto essencial porque é através desta compreensão destes comandos que toda a pesquisa se faz nas bases de dados o Not é um termo que se deve usar com alguma prudência ou alguma mestria habitualmente o exemplo mais clássico é no final da minha frase por tudo em parênteses e por lá Not Animals isto é eu quero que seja aquela pesquisa toda mas que não seja Animais este é o exemplo mais clássico mas pode ser utilizada em outros recursos aí para perceberem melhor esta conjugação e esta utilização dos operadores lógicos booleanos trago-vos aqui um exemplo assim mais prático imaginem que vocês estavam a ver quem quer ser milionário ou qualquer programa desses de cultura geral e às tantas das quais surgia uma pergunta que é dizer um nome ou selecionar um nome do importante sociólogo francês do século XX então as palavras-chave que aqui ressaltam nesta questão é é alguém que tem que ser sociólogo tem que ser francês e tem que ser do século XX imaginem que na base de dados vocês têm desde o Pierre de Bardieu desde a Matereza Calcutá desde o de Gaulle o general de Gaulle o Napoleão Karl Marx etc etc uma série de personalidades imaginem que vocês tinham estas sete hipóteses de resposta imaginem que vocês para esta base de dados introduziam o comando sociólogo em francês e qual era a hipótese? ora aqueles indivíduos que são ao mesmo tempo sociólogos em francês ora o que está aqui neste desenho então em qualquer base de dados com estes indivíduos se vocês colocassem sociólogo em francês o que a base dos dados vos iria de evitar como possíveis pessoas com estas características era Tocqueville e Bardieu ok? vamos a outro exemplo imaginem que era agora reunião aquele indivíduo que é ao mesmo tempo sociólogo ou francês reparem aqui a panóplia de indivíduos já se alarga o Karl Marx é sociólogo mas a minha expressão de pesquisa é ser sociólogo ou francês então tenho estas seis possibilidades e se eu colocar sociólogo ou francês ao século XX ora aí o leque de possibilidades eram todos que eu tinha na base de dados porque todos os indivíduos naquela base de dados ou eram uma coisa ou eram outra ok? agora vamos ver a questão do parênteses porque nestas regras nestas frases booleanas que nós usamos como pesquisa os parênteses vão dar propriedade tal e qual que mudam prioridade nas regras na multiplicação ou na aritmétrica então reparem quando nós damos esta instrução à base de dados o que a base de dados primeiro vai fazer é francês ou século XX reparem francês ou século XX iriam pintar estes dois círculos mas eu vou pôr interseção com com um sociólogo e então as respostas para este caso eram Tocqueville Bardieu e Marx Weber ok e para este desenho só para perceberem isto é apenas meramente académico reparem quando eu dou esta instrução à minha base de dados o que eu vou procurar primeiro é sociólogo em francês reparem a interseção aqueles indivíduos que são sociólogos em francês iria ser Tocqueville e Bardieu mas a seguir eu vou fazer reunião e aí vai-me acrescentar o Weber de Go mas isto com esta treta toda quero-vos mostrar que de facto a expressão correta de pesquisa é aquele indivíduo que é francês que é sociólogo e é do século XX em simultâneo então eu entre os meus termos de pesquisa eu quero aquele indivíduo que é francês que é sociólogo e que é do século XX e naturalmente a resposta correta seria Pierre de Bardieu ok é assim que funcionam e estes conceitos que eu vos estou aqui a dar também funcionam em qualquer base de dados em qualquer sistema informático estes operadores lógicos bulguianos funcionam se vocês puserem no Google sociólogo francês no século XX uma das primeiras respostas vai ser Pierre de Bardieu porque de facto quando vocês fazem a instrução vocês estão a pesquisar uma página que aborde ou que encontre na mesma página a palavra sociólogo francês no século XX naturalmente já estão a conseguir transportar isto para as nossas pesquisas quando eu quero procurar artigos sobre matemática com aquele P com aquela intervenção e com aquele autocano o que eu estou a querer fazer é que encontra-me aí artigos com o mesmo tempo me encontres este P que eu quero este grupo de doentes com esta intervenção e com estes resultados é esta a lógica das pesquisas nas nossas bases de dados então nós procuramos a investigação através de operadores lógicos bulguianos usamos os parênteses para dar prioridades na nossa pesquisa e naturalmente como as ciências e como há várias derivações de uma mesma palavra também temos aqui um caráter que nós podemos utilizar como recurso para várias derivações de uma mesma palavra então por exemplo diet eu posso querer buscar dieta dietinha dietona eu ponho diet asterisco que é um caráter truncadura que quando eu faço uma pesquisa ele vai buscar a primeira parte da palavra e a seguir tudo o que está para além ele vai buscar se eu pusesse na base de dados diet asterisco ele vai buscar diet dietary diet vai buscar as várias derivações tudo o que estiver diet para a frente ele vai buscar as várias derivações da palavra também dizer-vos que este caráter truncadura não é o mesmo de base de dados para base de dados por exemplo na Cielo na Sequielo é um ponto de interrogação na Science Direto é um ponto de exclamação mas a maior parte das bases de dados este caráter truncadura é de facto um asterisco ok então nas frases nas pesquisas nós usamos os parênteses conforme aquele exemplo que eu vos mostrei há pouco para dar prioridade normalmente para conjugar termos eu estou a dizer olha primeiro agrega-me isto depois agrega-me aquilo e ele vai-me dando agregação conforme este por exemplo que tem aqui e a truncadura vai buscar por exemplo se numa base de dados posesse sexo truncadura ele vai buscar sexo sexismo sexualidade sexologia etc etc todas as derivações da mesma palavra então extremamente importante então a procura da informação primeiro aspecto importante da seleção da base de dados há bases de dados específicas para cada área do domínio do conhecimento há bases de dados específicos para a publicação de revisões sistemáticas existem keywords que é em função da minha questão de investigação e depois a conjugação destes termos é tudo isto então que eu vou chegar às minhas aos meus artigos outro dos recursos que vocês podem utilizar para os descritores de ciências da saúde é este site da organização pan-americana de saúde onde vocês podem procurar por termos livres e eles dizem-vos quais são os termos que muitas vezes eu uso muito isto não para ver os MES eu já fui mais apologista de fazer pesquisa por MES hoje em dia sou mais apologista de fazer pesquisas por termos livres os MES depois podemos discutir um pouco sobre isso se quiserem já fui mais fundamentalista no que diz respeito em relação aos MES do que sou hoje os DEX muitas vezes este descritor das ciências da saúde eu uso essencialmente para ver autoestão da doença as várias derivações que eu posso ter para um mesmo termo e ele dá-me os termos em inglês em espanhol em uma série de línguas e é muito útil eu uso mais para isto mais para que vejam se aqueles termos são MES porque se são MES ou não eu procuro são MES entendam MES como os descritores da PubMed também vos vou fazer referência a isso então como é que nós procuramos por qualquer palavra e hoje em dia a maior parte das minhas pesquisas é por qualquer palavra mas eu cinjo para aumentar a minha sensibilidade por descritores e por MES também é uma estratégia ou podem conjugar os MES e termos livres também outra estratégia ou podemos naturalmente por outros mas que para revisões sistemáticas não é o mais adequado e depois outro aspecto importante porque estamos a falar em revisões umbrela naturalmente pelo tipo de estudo isto é um aspecto essencial se eu comecei esta sessão a dizer que o critério de inclusão para um estudo fazer parte de uma revisão umbrela é ser uma revisão sistemática então naturalmente eu vou ter que exigir a minha pesquisa aos meus estudos estudos secundários de quê? de revisão então também dizer-vos que este contexto este conceito de palavra-chave vai variar de base de dados para base de dados na MEDLINE eles chamam os MESH TERMS por isso na SINAL são os SUBJECT TERMS na EMBASE ou TITULOS SINAL também em português também aparece TITULOS SINAL se forem ao menu em português aparece TITULOS SINAL da EMBASE e o MEDLINE na base do que é que são? é um catálogo ora como a SIP também tem um catálogo das vários focos do domínio e eles estão hierarquizados também é natural que estas repositórios de revistas ou de artigos científicos também tenham uma organização uma hierarquia e então esta é uma forma de vocês perceberem como é que eles estão catalogados isto o que vos dá na realidade são catalogados a catalogação dos artigos nas bases dados mas hoje em dia com recursos nós já conseguimos fazer pesquisas às vezes muito mais sensíveis que através dos MES ok? por isso este é o o aspecto deste do WebSco Host que é disponibilizado pela Ordem dos Enfermeiros e naturalmente trago-vos aqui um print do por exemplo do menu se vocês só selecionarem o Sinal Completo reparem é aqui nos assuntos Sinal que vocês vão procurar as palavras-chave os termos de pesquisa-chave da Sinal e reparem o menu mudou quando vocês selecionam a Medline porque aqui já são os MES porque e outra coisa a Medline e a PUDMED são a mesma coisa um tem as ciências veterinárias etc e outra não não sei precisar mas eles um barra a outra os assuntos Sinal e então os MES isso só para vos dizer que são termos específicos de cada uma das bases de dados para as palavras-chave ok? pronto então agora estou a procurar na PUDMED fora do EBSco Host e aqui já não é Medline Complete é PUDMED ok? e então estão a ver que eu também consigo é aqui que eu procuro os termos MES seleciono aqui os MES e vou procurar e ele diz-me se existe ou não e muitas vezes dá-me dá-me sugestões de termos a utilizar ora procurar a informação palavra-chave ou termos livres muitas vezes é decisão termos palavra-chave ora eu vou-vos dar um exemplo clássico eu há um dado momento do meu percurso académico quis estudar a teoria das transições ora e transições quando teoria das transições no doente oncológico ora era muito giro mas o meu primeiro obstáculo foi que transições não existe como palavra-chave ok? então aí naturalmente vocês têm que utilizar termos livres e termos livres também terem alguma prudência onde utilizar os termos livres porque os termos livres eu posso dar instruções à base de dados procurar termos livres no título no resumo no artigo todo ok? já estão a ver eu naturalmente quando procuro por termos livres dou instruções à base de dados para ir ao título e ao abstract porque ao texto integral não porque corro muito risco reparem reflitam comigo se o artigo for as transições as transições têm que estar no resumo se não está no título naturalmente têm que estar no resumo porque se não tiver o termo transições no resumo muito provavelmente não será sobre aquele artigo não será sobre a teoria das transições então terem atenção quando procuram por termos livres delimitarem onde estão a procurar porquê? porque se vão ao texto completo aquilo pode ser sobre uma coisa qualquer mas tem lá uma frase no final porque isto facilita a transição nos doentes também nos doentes à luz daquilo que se viu na economia aquilo é um artigo sobre a economia mas que fala lá uma comparação com aquilo que é encontrado nas ciências da saúde e nomeadamente num problema de saúde aquilo vai-vos identificar como um artigo sobre sobre ciências da saúde quando na realidade é das ciências económicas que não tem nada a ver com a teoria das transições mas porque lá na discussão compara aquilo à luz do que já se encontrou nas áreas das ciências da saúde estão a ver então e depois vocês ficam muito admirados aí como é que eu aqui numa pesquisa tive este artigo que não tem nada a ver com aqueles termos que procurei ora a sensibilidade da nossa pesquisa vai depender muito disto ok? vai depender muito utilizar palavras-chave como? elas são específicas não são? termos livres onde? ok? então isto vai-vos determinar a especificidade da vossa pesquisa e então naturalmente deixem-me pôr os óculos que aqui as letras já começam a ficar pequenas por exemplo se eu procurar por câncer na PugMed eu obtenho 4 milhões de artigos que estão sobre câncer procurando por câncer ele vai a todos os domínios título abstract texto integral alguns até são sobre poluentes mas que dizem claro que aquele poluente pode dar origem a câncer ele já identifica como câncer naturalmente porque a minha palavra câncer eu não estou a especificar na base de dados onde eu estou a procurar mas se eu der instruções já a base de dados que quero câncer no título reparem que já diminuiu e ele depois seleciona onde é que foi buscar reparem quando eu ponho câncer e ponho entre parênteses retos TI ou ABS ele vai ao abstract isto são instruções só para vos mostrar porque é lógico que eu estudo pesquisas já faço pesquisas há uma série de anos e tenho depois muitas técnicas mas estou-vos aqui a mostrar algumas particularidades da nossa pesquisa se eu ponho câncer no título reparem de 4 milhões passamos para 1 milhão já limpamos provavelmente as palavras câncer no outro estavam ou no abstract ou no texto integral e se eu procurar câncer por MES a primeira dificuldade ora eu sou da área de oncologia isto foi a primeira coisa que me chocou quando eu comecei a estudar os estudos de revisão a palavra cancro apesar de aparecerem todos os títulos sobre a temática não existe como termo MES o termo MES para cancro é neoplasmas ok? pronto estão a ver a primeira coisa para quando nos a primeira primeira barreira então tudo aquilo que está muitas vezes está catalogado os artigos estão catalogados como neoplasmas e não como cancro ok? e se eu puser neoplasmas MES reparem ele vai para 3 milhões de artigos reparem só sobre a temática que estão catalogadas como MES depois outro aspecto importante é a utilização de filtros porque naturalmente e os filtros servem para várias coisas para limites temporais mas para revisões da literatura revisões de umbrela o mais importante é para o tipo de estudos porque um dos critérios de inclusão estão a ver aqui o meu cursor é para o tipo de estudos ora eu só quero artigos sobre esta temática mas que sejam artigos de revisões sistemáticas então eu posso usar os filtros das minhas bases de dados estou-vos a mostrar aqui a PubMed também posso-vos mostrar aqui os filtros da EFSCo Host que vocês aqui conseguem andar mais para baixo e conseguem ir ao menu isto é um print e selecionar revisões sistemáticas isto é uma forma de utilizarem os filtros já disponíveis pelas bases de dados mas também vocês podem dar instruções já à base de dados isto é na vossa frase de booleana vocês faziam a frase booleana que já vos vou mostrar e no final acrescentavam and systematic no título ou no abstract and review juntamente com systematic and review no título e abstract and systematic and overview no título ou meta-análise ou meta-análise com ifen ou no título ou no abstract isto é uma forma singular e plural há várias formas de dizer a meta-análise isto é uma forma ou através de frase booleana ou através dos filtros das bases de dados porque se nós estamos aqui a querer nas revisões de umbrela nós só queremos chegar a revisões sistemáticas da literatura então naturalmente vamos ter que utilizar ou filtros ou comandos para na nossa pesquisa no final eu pôr aquele T que eu vos dei na questão de investigação o T o tipo de estudo ora naturalmente é outra instrução que eu posso acrescentar naturalmente quando eu faço uma pesquisa isto vai me dar uma série de artigos ou neste caso estudos de revisão sobre uma determinada temática eu vou ter que gerir vou ter que trabalhar então com uma amostra que a partir daqui para a frente eu chamo-lhe amostra bibliográfica existem vários programas o EndNote o Ryan para gerir então esta bibliografia então esta é a forma como eu chego aos estudos de revisão ok faço a questão de investigação uso o filtro e ir buscar revisões sistemáticas através de comando ou através acrescentar esta frase escolher esta expressão de pesquisa no final e ele naturalmente vai me debitar só revisões sistemáticas sobre aquela temática ok então a diferença disto para uma revisão sistemática é que a revisão sistemática se vocês já sabem fazer questões de investigação para a revisão sistemática para aqui é igual só que no final se quiserem fazer uma revisão umbrella vão ter que utilizar o filtro para selecionar revisões sistemáticas utilizar este comando ou outro para ir buscar a revisões sistemáticas ou meta-análise isto dentro do paradigma quantitativo porque se quiserem fazer uma revisão umbrella do paradigma qualitativo já não podem utilizar o termo revisão sistemática mas tem que usar metasíntese ou síntese temática ou outros termos que são característicos das revisões dos paradigmas qualitativos mas se for dentro do paradigma quantitativo que naturalmente a maior parte das revisões de um umbrella que foram publicadas já é do paradigma quantitativo tem que utilizar estas instruções e depois as regras vão ser iguais para vocês que já dominam as revisões sistemáticas da literatura as regras são iguais há dois momentos onde deve ser realizada de forma cega por dois investigadores naturalmente a seleção dos estudos e a extração da informação sempre esta é a regra e vocês vão ver que isto tem que estar escrito na metodologia a seleção dos estudos que aqui os estudos vão ser revisões sistemáticas deve ser feita realizada de forma independente por dois investigadores no caso de emergências um terceiro de investigador através de consenso para decidir se é ou não incluído isto é a mesma coisa tal e qual a metodologia tão a ver tão similar é a metodologia quanto a revisões sistemáticas diferença até agora o critério de inclusão ok e naturalmente vamos ter uma árvore de decisão aqui mais simplificada mas que vocês vão ler o título e depois vão decidir incluir pelo título ou não pelo resumo pelo texto integral para chegarem aos estudos incluídos na vossa revisão e naturalmente fazerem aquilo que é o diagrama prisma que fazem para revisões sistemáticas também fazem para a revisão umbrella também particularidade é sempre que eliminam um estudo de revisão pela leitura integral resumirem ou explicitarem muito resumidamente os motivos as regras são tal e quais aos estudos de revisão ok sistemática e a partir daqui deste conjunto de estudos que obtemos de revisão reparem o próprio diagrama prisma já está concebido estudos incluídos na revisão ou estudos secundários também incluídos na revisão passamos a ter a nossa amostra bibliográfica e a partir desta amostra bibliográfica que nos estudos de revisão sistemática clássicos são estudos primários neste os critérios de inclusão são serem estudos de revisão e é a partir daqui então que eu tenho a minha amostra bibliográfica e a partir daqui por exemplo que usam o Ryan que podem através de uma forma séptica por exemplo trago-vos aqui este é o exemplo daquela umbrella review que estamos a realizar sobre a utilização de jogos no ADC onde tem dois investigadores alencamos ali a pesquisa vocês podem migrar depois transferir para aqui as pesquisas que fazem nas diferentes bases de dados ele inclusive é esta ferramenta para eliminar os duplicados que é outro aspecto importante nesta fase porque há muitas revisões que são publicadas estão indexadas a vários motores de busca a várias bases de dados ora naturalmente se utilizarem os termos corretos pesquisando numa base de dados e em outra base de dados vão obter a mesma revisão porque ela está publicada em duas bases de dados diferentes naturalmente neste processo vão ter revisões publicadas faz parte do percurso porque provavelmente há revistas que são publicadas nas três bases de dados que podem 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 pesquisar em teoria vocês podem ter um estudo replicado três vezes se estiverem indexadas aquelas três bases de dados então é extremamente importante esta etapa de eliminação dos duplicados e se não quiserem estar a gastar dinheiro em endnotes que por exemplo o endnote é o programa que eu uso naturalmente aqui no Ryan através de registro também vos faz esta questão da eliminação dos duplicados que reparem é logo a primeira coisa depois de fazermos a pesquisa é a eliminação dos duplicados reparem é uma etapa importante porque é a partir depois de eliminarmos os duplicados que vamos ler todo o título todo o abstract e todo o texto integral e depois vamos ver os que vão ficando pelo caminho e vamos assinalando aqui neste diagrama prisma que está preconizado para esta para a identificação dos estudos nas bases de dados também perceberem uma coisa e este é um slide que eu gosto de mostrar porque aquilo que vocês têm acesso através das revisões sistemáticas ou através da pesquisa não é todo o conhecimento que existe sobre uma determinada área reparem se eu só fui à Medline há outros artigos que não estão no Medline ou revisões sistemáticas que eu não identifiquei e há pode haver estudos de revisões sistemáticas publicados sobre a forma de teses ou resumos que não estão publicados então só para perceberem que de facto eu só tenho acesso àquele conhecimento onde eu o procurei existe um conhecimento ajustante que eu posso não identificar ou porque está em andamento imaginem uma revisão sistemática que ainda está em andamento vocês não vão identificar porque ainda não foi publicado ou porque ainda está a ser realizada ou porque imagina ainda não arranjar ainda estão ali a decidir ou ainda anda para trás para a frente nas revistas e ainda não foi publicada ou estão a ver isto só para vos mostrar que de facto muitas vezes nós só conseguimos chegar a ponta do iceberg e aquilo que é visível no iceberg é aquilo que é passível de ser pesquisado através destas ferramentas ora isto é um exemplo da base por exemplo isto é uma pesquisa por frase booleana reparem no final vocês fazem constrói uma questão de investigação tal e qual como aprenderam para outras outras pesquisas e no final acrescentam-lhe só que querem procurar systematic review ou meta-análise ou MH systematic review isto são ou título isto é mesh isto é título ou abstract eu realmente o que eu procurei foi procurar revisões sistemáticas no título no abstract ou nos mesh pronto isto são então estratégias que vocês podem usar depois outro aspecto essencial depois de chegarmos e naturalmente termos um conjunto de revisões à nossa frente é o que fazer com elas como extrair e como avaliar criticamente ora também aqui outra regra para a Jumbrella Review é a extração dos dados deve ser realizada de forma a extração dos dados e a avaliação da qualidade metodológica realizada por dois investigadores de forma independente em caso de discrepâncias um terceiro investigador chapa 5 isto não há que inventar a extração dos dados ora aqui podemos ter aqui aspectos mais particulares autoriano fica sempre bem autoriano da publicação reparem agora não é o estudo individual mas quem fez aquela estudo de revisão em que ano foi publicado uma descrição clara do objetivo repara o EIMS quais foram objetivos daquela revisão as principais características dos participantes por exemplo importantes por exemplo se é um estudo de metasíntese ou de uma revisão de umbrela de estudos qualitativos naturalmente os aspectos mais culturais a etnia a idade porque isso pode ser importante para perceberem o fenómeno o total de participantes que estão presentes e que dão resposta à umbrela também deve ser o total de participantes que muitas vezes vocês têm nas revisões sistemáticas e se tiverem meta-análise isso vê-se essencialmente nas meta-análises porque qual é o objetivo das meta-análises quando nós estamos a analisar reparem agora fazer-vos aqui um à parte daquilo que é a meta-análise também vos podia fazer aqui dar-vos aqui um conceito de meta-análise mas dado só serem duas horas eu não me queria explanar aqui muito sobre os processos meta-analíticos reparem o que nós queremos quando queremos fazer meta-análise é o que qual é a grande dificuldade da investigação clínica muitas vezes são as mostras pequenas ora com métodos meta-analíticos o que é que nós podemos dar robustez às nossas intervenções no objetivo no sentido de que aumentar o N ora aumentar o N diminui o intervalo de confiança ou diminuir o intervalo de confiança isto são aqueles conhecimentos mais básicos de estatística nós conseguimos inferir com maior ou menor certeza de facto se aquela intervenção é eficaz ou não então os processos meta-analíticos muitas vezes servem para aumentar muitas vezes o poder das nossas observações porque aumentamos o tamanho amostral uma coisa é a observação em 30 um grupo de 30 doentes outra coisa é ter uma amostra de 300 3 mil doentes e de facto nós conseguimos ver com precisão ou com maior intervalo ou com maior precisão digamos assim se aquela intervenção é ou não eficaz isto então leva-nos a modelos meta-analíticos e depois o cenário o contexto isto também é importante porque muitas vezes é importante para a transposição para a prática clínica este conceito das revisões da literatura das umbrellas da literatura das umbrellas review só fazem sentido se nós quisermos transportar isto para a prática clínica evidenciar sumariar para quê? para fundamentar a evidência clínica estas sinopses de estudos de síntese o objetivo é mesmo então é importante em que cenário é que foram estudados os conceitos em cuidados intensivos em cuidados de saúde primárias é na comunidade porquê? porque depois naturalmente isso vai ser importante para a minha transposição para a prática clínica e as intervenções também detalhar as intervenções o número de bases de dados o número de fontes o intervalo da pesquisa em que foi feita cada uma das bases de dados estão a ver aqui o meu foco é mais o que é uma revisão sistemática então a minha umbrella de review muitas vezes pode ter uma tabela inicial onde eu faço um sumário daquilo que é as características da minha revisão sistemática o intervalo das datas em que os estudos foram incluídos desde o mais recente ou mais também dá-me para fazer qual foi a área de abrangência daquela revisão sistemática se foi nos últimos cinco anos se não teve limite temporal etc, etc o número de estudos incluídos os instrumentos da avaliação da qualidade utilizado o tipo de revisão etc, etc então exemplificando estão a ver aqui um exemplo a revisão que tipo de estudos incluiu quantos estudos incluiu quantos participantes no total teve qual foi o tratamento ou qual foi as variáveis preditoras como é que foi feita a medida vocês vão se ver e uma das dificuldades quando estamos a fazer um umbrella review é muito similar àquilo quando estamos a fazer meta-análise é muitas vezes as medidas de efeito serem iguais se é um risco relativo se é um odds ratio se é uma diferença de médias se é um score de uma escala estão a ver e depois naturalmente quais foram os principais achados estão a ver esta é uma primeira tabela que é quase obrigatória que aqui até neste artigo porque tinha muitas tabelas este estudo esta umbrella tinha muitas tabelas e naturalmente era o aspecto menos importante deste estudo de revisão era naturalmente a sumariação dos estudos primários porque naturalmente eram muitos já não me recordam mas eram muitos havia informação mais importante para mostrar em tabelas que foi para o artigo que não foi aqui mostrado e por exemplo tem aqui o AMSTAR o AMSTAR é a avaliação da qualidade metodológica que vos vou falar de seguida também das revisões sistemáticas ora se um aspecto importante nas revisões sistemáticas é avaliar a qualidade dos estudos primários que lhe deu origem também nas revisões umbrella um aspecto importante é avaliar também a qualidade das revisões sistemáticas incluídas por exemplo neste que nós estamos a desenvolver o que nós vamos extrair por uma primeira tabela para classificar as revisões sistemáticas é a autor ano e país o objetivo do estudo as principais características do grupo intervenção e do grupo de controlo qual foi o tipo de intervenção que é que foi utilizado qual foi a frequência a duração da intervenção as características do estudo isto é o número e o desenho de estudos incluídos e o número de participantes o sumário estatístico nomeadamente a medida de efeito como é que isto foi calculado o intervalo de confiança o valor de P o nível de significância e naturalmente a heterogeneidade que é medida por uma estatística mais clássica que é o I² medulgeia e heterogeneidade também vos posso depois falar nisso e reparem aqui um exemplo então desta revisão que já é da nossa revisão estamos a começar a construí-la de facto esta revisão 37 envolvida por estes autores em 2002 tem este objetivo utilizou esta X-Box ou a Kinetic através de ensaios clínicos ainda não está eu trouxe-vos apenas um print de uma tabela ainda muito preliminar mas que de facto este foi o J-CAM isto foi as variáveis que nós estamos a colher para caracterizar a revisão sistemática outro aspecto importante nomeadamente como vocês viram aqui é a avaliação da qualidade metodológica que muitas vezes quando estamos a fazer uma primeira tabela onde caracterizamos as revisões sistemáticas também uma última coluna também é habitual ser a avaliação da qualidade metodológica ora vocês podem ir ao JBI e tem aqui a checklist for systematic review podem utilizar este instrumento basta clicarem aqui e descarregá-lo e este é uma ferramenta que vos avalia a qualidade das vossas revisões ou então tem este site que é o mais usual verem para a avaliação da qualidade metodológica que é o Amstar 2 onde vocês até já podem imprimir aqui ele dá-vos um score é só selecionarem preencherem este campus e isto então são instrumentos que são específicos para a avaliação da qualidade metodológica de estudos de revisão ok e naturalmente existe outra escala o Hobbies é outra escala estão a ver estou-vos a mostrar outra escala que é utilizada que inclusiva depois vos dá este o risco de viés que aquela que a vossa Umbrella Review tem ok e inclusiva vocês podem se registrar neste site o Hobbies e preenchendo vai-vos inclusive guardar este tipo de desenhos que provavelmente já viram muito similares a isto nas revisões da Cochrane também o Havman que é um programa específico para conduzir revisões sistemáticas de ensaios clínicos também vos faz este tipo de desenhos que vos vai mostrar de uma forma muito gráfica o risco de viés dos estudos incluídos depois disso há que analisar e apresentar os dados como os dados ou apresentados em tabela ou num gráfico avaliar o impacto da qualidade sobre os resultados e naturalmente explorar o potencial viés de publicação uma das ferramentas que nós podemos utilizar é o GRAVE ok onde nós conseguimos a qualidade inferir a qualidade da prova alta, moderada baixa ou muito baixa em função da consistência dos estudos e da qualidade dos próprios estudos existe também isto era uma sessão só sobre a utilização desta ferramenta ou GRAVE naturalmente também acessível através de registro e vocês podem este por acaso é o registro que eu acedi durante o fim de semana para vos colocar aqui um print desta revisão que nós estamos a elaborar e que vocês podem naturalmente também sintetizar a evidência isto para um nível mais complexo vou vos mostrar formas mais simples de sintetizar a evidência e estão a ver aqui o exemplo de utilização de uma tabela GRADE parem nesta revisão 8 utilizamos 8 de 20 estudos o total de participantes e conseguiu-se obter quais são os principais efeitos isto é uma não é o GRADE desculpem esta não é o GRADE o GRADE vem em seguir isto é um exemplo de resumo que para cada output porque o problema muitas vezes das revisões sistemáticas é que as revisões sistemáticas muitas vezes vê por exemplo utilização de jogos vou-vos dar o exemplo nesta que nós nos confrontamos sobre a utilização de jogos na realização no doente com a AVC naturalmente vocês podem conduzir um ensaio clínico e utilizar uma UI uma plataforma uma consola qualquer mas depois o Outcome posso estudar o equilíbrio a marcha a própria sessão etc naturalmente há muitos estudos que estudam vários domínios há outros que só estudam um há outros então é importante segmentarem toda esta informação para depois a resumirem e sintetizar a evidência que naturalmente é isto que está aqui a ser executado ou elaborado nesta tabela e aqui de uma forma de modelos meta-analíticos reparem aqui dois estudos e conseguimos sumariar isto já é um nível mais avançado de análise que é meta-analisar os dados a partir destes estudos incluídos e naturalmente usarem estimativas de efeito neste caso ou é ou é ou é ou é ou é depende do tipo de estudo se é longitudinal se é transversal e naturalmente tem aqui o nível de significância e o i quadrado que vos mede a heterogeneidade isto eram também conceitos assim para outras notícias e outra forma engraçada de apresentar os trabalhos trago-vos este exemplo é mapear este se calhar muito mais acessível e muito mais de uma forma gráfica muito mais perceptível mapear as evidências reparem neste uso da eficácia da telereabilitação a bolha azul mostra-vos o efeito destas bolas azuis em condições neurológicas arrochas para patologia cardíaca e respiratória estão a ver depois nós enquanto investigadores o objetivo também é inovar e conseguirmos transmitir a mensagem de uma forma muito fácil e perceberem quais são se é benéfica se não é e conseguirem posicionar a natureza e a dos achados e a evidência dos achados para o doente cardíaco reparem aqui de uma forma muito gráfica e muito rápida eu consigo categorizar os meus estudos de uma forma muito rápida como é que eles se posicionam e se aquilo é eficaz ou não se a telereabilitação é eficaz para estes doentes ou não muito pelo posicionamento então das bolas aqui no esquema ou então através destes modelos meta-analíticos que vocês já conhecem que basicamente não é que mais que produzir novos conhecimentos através de estimativas de risco ou de risco deflativo ou diferença de risco ou de ratio e em função disto o vosso luzângulo que vai vos dar o somatório da estimativa conjunta de efeito o grade é outra forma reparem este é outro exemplo relativamente por exemplo à dor relativamente à fadiga etc e depois isto estava presente foram 545 participantes extraído de duas revisões e o nível de evidência foi moderado isto é classificação grade para quem já está familiarizado com o grade vai vos buscar a consistência a heterogeneidade etc do estudo e mesmo o tipo de estudo que teve na sua origem e o tamanho amostral e que de facto vos vai classificar a evidência outra coisa para refletirem este aspecto importante que vocês podem estar aí a perguntar a frequência porque muitas vezes os estudos primários aparecem reparem há estudos primários que podem aparecer em 4 revisões ora se nós utilizarmos modelos meta-analíticos isto só para vocês refletirem podem aqueles estudos estar a ter a representar um peso 4 vezes se eu fizer um modelo meta-analítico ora é extremamente importante termos isso em consideração mas por exemplo este artigo dava-os uma forma uma solução para verem qual é a sobreposição dos artigos primários nas várias revisões por exemplo este artigo primário só foi incluído na primeira revisão mas este estudo primário está na primeira e está na terceira isto depois na hora de fazer meta-análise isto vai ter um impacto isto o nível mais mais isto é do mais avançado nas revisões no Bela perceberem que existem modelos matemáticos que me permitem calcular esta área coberta corrigida e depois em função disso ver o peso que cada estudo teve na minha dividência isto é um exemplo como é que isso se faz mas isto para um nível mais avançado quero perceber essencialmente que saibam que existe Bruno há precisamente aqui uma questão que é colocada que é questiona mesmo o que são os efeitos meta-analíticos o que são os efeitos meta-analíticos efeitos como assim modelos possivelmente modelos meta-analíticos é utilizar através de estudos ora os modelos a meta-análise surgiu nas revisões sistemáticas de uma forma a que eu agregue o somatório da evidência ou do efeito de vários estudos primários num só estudo basicamente imaginem que nós estamos por exemplo na área do medicamento estudos multicêntricos porque é que nós fazemos multicêntricos imaginem na área da doença oncológica há uma doença qualquer que se utilizou um fármaco novo qualquer para o tratamento daquela doença o objetivo é eu com vários centros dispersos pela Europa toda aumentar o EN aumentar o tamanho amostral porque ao aumentar o tamanho amostral diminuir o intervalo de confiança eu com maior certeza consigo inferir os meus resultados para os modelos meta-analíticos permitem-me fazer isso é agregar informação no sentido de aumentar o meu tamanho amostral e ter maior precisão nos meus resultados a interpretação dos resultados passa muito pela análise do viés da força de evidência e depois também a refletir sobre os benefícios para o doente e para a clínica em geral e chega o momento da publicação umbrella o registro do protocolo eu tinha posto aqui um link é melhor eu despachar senão não me consigo temos aqui algumas questões agora já como vão ser colocadas ok e reparem vocês aqui no registro do protocolo na próspera vocês já começam a ver muita umbrella review a serem publicadas na introdução basicamente quando estão a escrever uma revisão umbrella rapidamente vocês têm que justificar como qualquer a contextualização e mostrarem que já existem sínteses disponíveis sobre aquela uma busca preliminar já conseguem identificar uma série de revisões sistemáticas que dão resposta àquela questão de revisão naturalmente terem uma questão de investigação e o critério de inclusão há de ter por inerência ter que incluir revisões sistemáticas e deixem-me só passar aqui à frente nos métodos o que é que vocês têm que dizer cite nomeadamente citar a metodologia que foi utilizada se vocês publicaram um protocolo a priori citar o protocolo habitualmente na próspera ou não e podem pôr como exemplo qual foi o registro a estratégia de pesquisa também deve estar declarada tal e qual como está nas revisões sistemáticas os termos de pesquisa devem ser suficientes relevantes e amplos para captar todas as revisões sobre uma determinada temática se tiveram corcurso a filtros classificar quais foram ou declarar quais foram se foram comandos declarar também quais foram reparem realizada esta pesquisa com estes termos utilizando os filtros de revisão sistemática ou estes comandos etc definirem também quais são as bases de dados em que foram fazer as pesquisas para revisões sistemáticas abaixo de 1990 nunca vão encontrar revisões sistemáticas como aquela perspectiva histórica que eu vos fui mostrando por isso muito raramente quase 100% não vão encontrar revisões sistemáticas anteriores a essa data e depois descrever também nos métodos como é que selecionaram os estudos todo o processo de seleção esta questão dos dois investigadores de forma independente tanto para a seleção dos estudos como para a extraição e avaliação da qualidade metodológica que tipo de informação qual é o tipo de critérios de inclusão é que vão incluir e a lógica tal e qual como nas revisões sistemáticas também os critérios de inclusão e de exclusão partem muito da vossa questão da investigação da mnemónica PIC ou PEO que vocês utilizarem naturalmente também dizerem como é que vão avaliar a qualidade metodológica qual é a ferramenta e se vão usar algum ponto de corte para classificarem se deve ser ou não incluída que instrumentos trago por exemplo da JDI este instrumento para avaliação de síntese da revisão sistemática o AMSTAR como vocês viram também a extração dos dados como é que vão extrair os dados um instrumento da extração dos dados em função da informação que querem extrair naturalmente nomeadamente com aquilo que eu vos mostrei no início como é que vão sumariar os dados como é que vão fazer esta sumariação da síntese de evidência como é que através de forma de tabelas como é que vão fazer nos dados qualitativos ou quantitativos a indicação clara de quaisquer sobreposição dos estudos das pesquisas originais em cada uma das sínteses também deve ser apresentada por isso este é um aspecto também essencial por exemplo quando um estudo foi incluído em várias sínteses isso também deve ser relatado existem além destes modelos estatísticos para classificar esta sobreposição esta métrica que vos mede a sobreposição dos estudos existe também esta forma mais declarada e a JBI não é tão fundamentalista no que diz respeito a esta sobreposição porque a forma como assumaria a evidência é bom ver que é muito mais se calhar friendly na ótica de quem elabora uma revisão umbrella nos resultados o relatório deve incluir naturalmente o processo de inclusão do estudo o diagrama prisma a qualidade metodológica as características dos estudos incluídos quais são as descobertas e os achados e depois naturalmente no que diz respeito aos estudos incluídos fazer uma síntese narrativa e declará-los de uma forma de prisma no diagrama prisma e naturalmente fazer a avaliação da qualidade metodológica ou ponto por ponto ou pôr só o score final há artigos onde vos diz para cada uma das componentes da escala se aquilo tem ou não tem ou é incerto e depois atribuem pontos e vocês há várias formas de fazer a avaliação da qualidade metodológica e depois vocês estabelecem como é que vocês e naturalmente quanto mais pontos tiver um artigo melhor ele é melhor é a revisão é lógico que isto não está explicitamente declarado na literatura isto é reunido e é consensualizado pelos autores tem é que estar declarado como foi feito como foi classificado e que implicações é que isso teve na inclusão ou na exclusão do estudo na revisão não existem propriamente pontos de corte definidos na literatura as características dos estudos incluídos naturalmente podem ser apresentados sobre a forma de tabela tal e qual como eu vos mostrei no início sobre o número de indivíduos que considerou aquela revisão sistemática qual foi a intervenção a duração da intervenção a estimativa de efeito calculado se foi feito um modelo meta-analítico a medida de heterogeneidade o I² se foi calculado por exemplo outras métricas que eu não vos falei aqui mas que vos posso falar que é se há um viés de publicação o teste Degger o teste Degger há várias métricas associadas a estes modelos meta-analíticos estão a ver aqui um exemplo de como podem apresentar os resultados para cada uma das intervenções ou fenómenos de interesse ok e os achados da vossa revisão devem ser então podem ser então apresentados sobre a forma de tabela e sintetizados por exemplo para achados qualitativos desta forma o fenómeno entre esse a síntese de evidência e depois notas do autor relativamente isto para achados qualitativos isto é um exemplo que está no manual da JDI relativamente à apresentação e à tabulação de dados qualitativos outra das formas é a síntese de evidência para dados qualitativos eu ponho qual é a intervenção qual é o autoriano e qual é a minha dividência e muitas vezes eu posso utilizar este método de cores a verde indica que a intervenção é benéfica a âmbar que não há diferença relativamente ao grupo intervenção e grupo controle e vermelho quando dizem que a intervenção é prejudicial isto é um método se calhar de cores que é muito facilmente interpretado para a evidência qualitativa também podemos utilizar estas questões das cores mas por exemplo se um aspecto é facilitador colocá-lo a ver se ele está identificado na literatura como inibidor a vermelho então estão a ver aqui um exemplo de um fenómeno de interesse qual foi a revisão onde tiraram e quais foi a síntese que retiraram daí e depois vão tabular isto tudo de todas as de toda o resumo de todas as revisões sistemáticas que tiveram critério de inclusão e no final vão ter um achado um síntese de evidência reparem o propósito das revisões sistemáticas das Umbrella Review é de facto sintetizar a evidência ok perante isto o que é que é benéfico o que é que é facilitador o que é que é inibidor o que é que é eficaz ou não é eficaz ok e é mapear ou sumariar a evidência outra estratégia é utilizar de facto a escala grade e depois na discussão naturalmente discutir isto à luz da literatura da prática de políticas atuais e o que é que foi possível identificar da evidência extraída a partir daqueles estudos de revisão que nós incluímos também a revisão Umbrella depende muito do relatório de síntese de evidência nós vamos depender muito do relatório de síntese de evidência e a nossa decisão de incluir ou não excluir vai depender muito da qualidade metodológica das revisões porque há muitas revisões naturalmente e em meta-análise nós fazemos muitas vezes isso o que se faz muitas vezes é fazer análises de sensibilidade para ok sumariando a evidência daqueles estudos que têm melhor qualidade metodológica ou daqueles estudos que têm menor qualidade metodológica muitas vezes a avaliação da qualidade metodológica também serve para este propósito se a intervenção ou fenómeno interesse ainda não foi abordada numa revisão sistemática por isso uma umbrella nunca a identificará então também ficarem cientes que nós só conseguimos fazer revisões umbrelas a partir do conhecimento produzido a partir de revisões sistemáticas se não existirem revisões sistemáticas sobre uma determinada temática não vamos conseguir conduzir revisões umbrella naturalmente as conclusões vão ditar quais são as conclusões gerais da revisão se respondem ou não e se elas são facilitadoras se elas são inibidoras se recomenda ou não aquela intervenção e depois naturalmente recomendações para a prática ou para a investigação que muitas vezes está na secção discussão dos nossos resultados em síntese da sessão 2 descrever que a revisão de umbrela refere-se à revisão de recolha de evidências de várias revisões sistemáticas o foco então e o critério de inclusão para a minha pesquisa são revisões sistemáticas a síntese pode ser gráfica tabular narrativa com comentários e a análise depende muito de que tipo de análise nós queiremos fazer regras de ouro que eu vos deixava para a condução de revisões umbrella justificar sempre o porquê da revisão aos coautores e naturalmente a quem for o leitor da revisão porque é que a necessidade porque já há muitas revisões sistemáticas sobre matemática é importante fazer uma sumariação daquilo que é síntese de evidência depois desenhar o estudo e registar o protocolo aqui esta parte é opcional uma das coisas que se preconizam e vocês já têm revistas que não vos publicam revisões sistemáticas e umbrella review se não tiver um registro prévio preparar e conduzir a estratégia da pesquisa já viram um aspecto de ser extremamente importante porque é através dela que vamos chegar à nossa base de dados bibliográfica por isso é extremamente importante a minha amostra bibliográfica é extremamente importante porque é a partir dela que nós vamos ter ou não conhecimento toda a evidência que existe sobre uma determinada temática identificar quais são as revisões incluídas reportar a qualidade das revisões através do amstar através da ferramentas do jbi da cochrane existem várias ferramentas disponíveis apresentar os resultados sobre a forma tabela sobre a forma gráfica sobre a forma um gráfico um esquema com cores de balões como quiserem de forma que sumariem o que é que sabe sobre aquela determinada temática qual é a evidência que sabe sobre aquela determinada temática as limitações da revisão e naturalmente a conclusão e era um na globalidade é este o 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 Bruno, pela partilha e por esta clareza com que o fez, e porque também já são 17h47. Há aqui algumas questões. Provámos naturalmente trazer ao de cima aquelas que estão diretamente relacionadas com este tipo de revisão e se houver tempo partiremos para as restantes. Certo? Pode ser? Depois de quase duas horas a falar, Bruno. Pronto, então temos aqui a Elva Oliveira que faz esta questão. Na estratégia de pesquisa aconselha fazer a pesquisa do mesmo termo, de forma indexada e em linguagem natural? Olhem, eu posso lhe dizer o meu percurso que eu tive a nível das revisões sistemáticas, que é uma área que eu gosto. Comecei por fazer as pesquisas sempre usando MESH. Utilizei uma estratégia a seguir, nos últimos cinco anos, uma mistura de linguagem natural com termos MESH. Hoje em dia faço mais com linguagem natural. Porque esta coisa da indexação e dos termos MESH tem muito o que se lhe diga. Porque no meu percurso eu comecei a ver que utilizando os termos MESH, por mais que eu utilize, havia sempre artigos que me falhavam. Ora, nos estudos de revisão e nos estudos de Umbrella é extremamente... Se calhar no Umbrella não vai acontecer tanto isso. Porquê? Porque vocês estão a procurar revisões sistemáticas sobre uma determinada temática. Mas para estudos primários, posso-vos inclusive a dar um livro que reflete muito isto. Porquê? Usarem os MESH... Porquê? E posso-vos... Quando vocês publicam um livro, um artigo, o que é que o editor vos pede? Para darem cinco palavras-chave, cinco termos MESH, que normalmente são termos MESH, para indexarem aquele artigo. Quantos de vocês já não tiveram dificuldade para encontrar um termo MESH que se adequasse exatamente ao vosso artigo? Ora, na ótica de quem está a pesquisar, acontece precisamente isso. Muitas vezes os artigos são catalogados com MESH que não têm nada a ver, ou não têm nada a ver, não é bem assim. Mas não são o core, o foco daquele artigo. Então, a colega, como é que se chama? Desculpem-me. Elgar. Elgar. Por isso, meio termo. Podem usar os dois. Eu, neste momento, posso lhe dizer que já faço as minhas maior partes das pesquisas usos sem termo. Usos utilizando termos livres com instruções. Procurar no título e no abstract. Vocês, eu tenho feito isto, ainda não movei nenhuma revisão para trás dos revisores. Inclusive, eu sou o editor de algumas revistas. Aceito perfeitamente esta perspectiva. Porquê? Porque, às vezes, os fundamentalismos do MESH são bons, mas nem sempre os artigos estão bem identificados através do MESH. São bem identificados porque, olhem, transições não existem no MESH. Como é que nós fazemos? Temos que ir à linguagem natural porque ela não existe no MESH. E depois, se se sentir mais segura, usem os MESH e usem os termos naturais. O que é que vão ter com isso? Pesquisas com muito mais artigos. Mas, provavelmente, vão perder menos artigos que tinham critérios de inclusão. Por isso, isto, olhem, foi aquele esquema que eu me pus ali. Isto é uma balança. Usando o MESH, provavelmente, vão ter pesquisas mais sensíveis, mas, provavelmente, podem vir a perder mais artigos que se não utilizarem termos livres. Outra coisa que eu vos queria dizer. Termos livres. Usarem sempre a estratégia de procurar no título e no abstract. Não é pôr termos livres no texto completo. Por isso, já fui fundamentalista. Resumindo, já fui fundamentalista e só fazia pesquisas por termos MESH. Mas, passei em uma fase que usei MESH e linguagem natural. Hoje em dia, os, 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 não é editores das bases dados, os, 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 os proprietários das bases dados que me perdoem, mas eu prefiro, com as ferramentas que temos hoje em dia, prefiro fazer pesquisa por linguagem natural. Ok. Juntando aqui duas questões de duas colegas, uma revisão Umbrella implica meta-análise e, depois, se tem obrigatoriamente de ser registada? Não. Nem sempre, não implica meta-análise. A meta-análise já é um nível, um patamar, nem todas as revisões sistemáticas têm meta-análise. Ora, também nem todas as revisões Umbrella já é possível realizar modelos meta-analíticos. Depende de uma série de fatores. Por isso, não é obrigatório. Depende muito da estimativa de efeito. Ora, eu não posso estar a agrupar estudos que têm intervenções diferentes, durações diferentes. A heterogeneidade dos estudos é aquilo que se chama, em modelos meta-analíticos, existem diferentes diferenças entre os estudos, que podem ser estatísticas, metodológicas e clínicas. Isto é, as várias fontes de heterogeneidade dos estudos, também nos estudos de revisão, esta pode ser a fonte de heterogeneidade, de diferenças. Ora, eu não posso meta-analisar quando os estudos são diferentes, do ponto de vista clínico, metodológico ou estatístico. Por isso, isto era uma sessão que, se calhar, estávamos aqui duas horas a falar sobre isso. Outra questão... É ser registada. Ser registada é obrigatório? Não. Ninguém obriga. Mas já há revistas, por exemplo, a JDI já obriga a um registro prévio de revisões sistemáticas, assim como para as revisões Umbrella. Uma outra coisa, a mesma colega volta a pôr uma outra questão, que é, as revisões a serem incluídas na Umbrella são apenas as revisões sistemáticas da literatura e meta-análise? Ou outro tipo de revisões, por exemplo, a Scoping, não serão elegíveis? Ou tem a ver com a qualidade, tenho que avaliar a qualidade metodológica? Não. As Umbrella Review eu tenho que, não posso estar a abordar. Porquê? Dentro do estudo de revisão eu tenho vários tipos. Ora, tenho revisões sistemáticas, tenho Scoping. Aquelas que hoje em dia estão parametrizadas para se realizar em Umbrella Review são um paradigma qualitativo e quantitativo. Revisões sistemáticas e meta-sins, meta-teorias, etc, etc. As Scoping Review, ou outras revisões integrativas, fazem parte do paradigma misto. Ainda não consegui ver na literatura, provavelmente vai ser possível fazer, mas se calhar mapear o conhecimento, se calhar faz mais sentido... Ora, o conceito da Scoping é mapear o conhecimento. Se calhar faz mais sentido realizar uma Scoping do que fazer uma Umbrella. Ó Bruno, com esse reforçar desse conceito, também está a responder a uma pergunta, que havia aí uma pergunta. Qual a distinção entre uma Scoping e... E uma revisão sistemática? E uma integrativa. E uma integrativa. Ok. A revisão, a Scoping, mapeia o conhecimento. E tem duas particularidades. Não precisam de fazer a avaliação da qualidade metodológica. Na Scoping, apenas mostram o que há. E fazem o mapeamento do que existe. A integrativa. Vão procurar ir mais além. Além de dizerem o que existe, vão tentar, à luz do paradigma qualitativo e qualitativo, perceber um fenómeno. Aqui, o conceito da integrativa é mais perceção de um fenómeno. O conceito da Scoping é mais mapear um fenómeno. A termos muito latos. Sim. Uma outra questão. É grande diferença. Para se aproximar. Outra colega, Ana Rita, gostaria de validar o seguinte. Quando realiza uma revisão umbrella, sobre um determinado tema, e não tem grupo de comparação, ela questiona-se. É formular a questão pelo PCCT e não pelo PICO? Sim. Sim. Não tendo o grupo de intervenção. Ou é o mesmo que eu vejo muitas vezes a nível académico, é um sem grupo de controlo. Por isso, o mais lógico é um PCC. Mas podem perfeitamente... Isto são apenas monomónicas. Isto é uma forma. Se sistematizarem a questão de investigação... Ora, se eu não tenho grupo de controlo, eu só tenho uma intervenção. Por isso, eu vou ter sempre um conceito, um contexto, que eu quero estudar, ou uma população, uma intervenção que eu quero estudar em um alto câmbio. Ok? Sim, Bruno. Há aqui imensas pessoas a dar-lhes parabéns, a felicitá-lo pela clareza, pela exposição, pela partilha. Obrigado. Imensos mesmo. Pela qualidade e pela opção metodológica. E há aqui uma longa exposição de uma colega que, enfim, traz uma reflexão sobre o quão é difícil trabalhar estas questões e a presença de conhecimento e a investigação para realizar este tipo de revisões e o quanto é difícil e sugere, inclusive, se não poderia ser possível realizar grupos para, enfim, partilhar este conhecimento que vai sendo feito. O que se pode dizer, e de Antário, corrija-me, é que estas revisões vão sendo publicadas e, inclusivamente, ela também adianta o seguinte, a fim de serem construídos guias de boas práticas, o manuais de boas práticas. Mesmo para a construção de um guia, há algumas bases de dados que ajudam neste sentido e para a construção de um guia é um requisito também e deve assentar num processo de previsões. Quer clarificar um bocadinho aqui, Bruno? A colega até faz uma sugestão, o trabalho que o Bruno e a Carla estão a desenvolver, se não poderia ser partilhado, obviamente, por aquilo que eu conheço dos investigadores em causa, que será divulgado e estas revisões vão sendo também divulgadas. Mas quero pronunciar-se um bocadinho o quão é difícil e em que é que deve assentar estes guias de boas práticas. Muito bem. Os guias de boas práticas... Sim, sim. Os guias de boas práticas clínicas, como vocês viram ali, na pirâmide de evidência e mais integrativa, reparem, o guia de boas práticas clínicas não são mais que várias questões de revisão sistemática a serem respondidas sobre uma determinada temática. E é este o salto que a academia e que a enfermagem deve dar é os guias de boas práticas não é através do consenso de peritos, isto é, reunirmos um perito sobre uma determinada área e falarem daquilo que é a experiência porque vocês viram que está na base da evidência científica, mas em função daquilo que são questões clínicas de investigação, para cada uma, para cada as questões, elencar um conjunto, realizar um conjunto de revisões sistemáticas sobre a temática para seguir, conseguirmos classificar, categorizar a evidência que nos vem através do quê? dos estudos primários porque senão não deixam de ser guias de boas práticas construídos com base na opinião de peritos. Por isso, a síntese de evidência e os guias de boas práticas clínicas não são mais que um conjunto de várias revisões sistemáticas sobre uma determinada temática ou, se quisermos, um conjunto de várias revisões umbrela sobre uma determinada temática que são essas que é daí que advém a melhor evidência científica, de evidência científica. Sim. Há aqui uma outra questão, mas que a revisão da literatura com recurso a base de dados de acesso gratuito prejudica o resultado final do trabalho? Gratuito ou acesso livre? Os artigos de acesso livre? Se calhar eu acho que queria dizer de acesso livre. Sim. Enquanto editor, por exemplo, eu é uma das coisas que eliminam. Imaginem que tem um conjunto de investigadores diz-me lá como critério de inclusão só aqueles artigos que tiveram acesso livre. Ora, isto é um grande fonte de viés porque nos estudos de revisão e na Jumbrella Review eu quero ter acesso a todo o conhecimento. Ora, se eu ando a querer aqui usar termos para ser o mais abrangente possível, se eu vou querer ir a mais que 3, 4 ou 5 bases de dados específicas ou não da área para ter o mais abrangente possível a minha pesquisa e depois eu vou singir só aqueles que eu tenho acesso por texto livre estou aqui a cometer um grande viés. Por isso, preferencialmente, esse não deve ser um dos critérios de inclusão, ter acesso livre. e nós vamos entrar numa era, acredito eu, com este paradigma todo que o conhecimento tem que ser de acesso livre. Nós não vamos ter que pagar ou não podemos ter que pagar para ter acesso ao conhecimento. Não faz sentido nos dias de... Eu acho que este paradigma de acesso ao conhecimento restrito, alguns documentos e algumas publicações de acesso restrito tem que deixar de acabar porque o conhecimento é para o bem da humanidade. Acho que é um desígnio da humanidade o acesso ao conhecimento e deve ser um dever para conjuntos ter acesso ao conhecimento e não deve haver barreiras ao conhecimento e eu acho que esse paradigma se vai ultrapassar. Mas hoje em dia temos este handicap na pesquisa e nós teríamos também ter uma base de dados onde houvesse tudo não termos que andar à quentinha A, B, C. Isto é o quê? O corporativismo também das bases de dados científicas captarem estas revistas estão aqui indexadas outras estão ali estão a ver estes são também as quentinhas da investigação e do conhecimento científico. A meu ver devia haver uma base de dados onde lá pesquisando conseguimos ter acesso ao conhecimento. Acredito que com o desenvolvimento da inteligência artificial isto que estamos aqui a falar daqui a 10 anos não vai não nos vamos questionar porque à medida que o conhecimento vai sendo produzido vai sendo sintetizado por máquinas. Eu acredito muito nisso. Basta criar algoritmos por trás e rapidamente para que andamos aqui um ano a produzir revisões ou meio ano a fazer revisões sistemáticas porque eu acredito que os computadores vão conseguir fazer isto. Já há um desenvolvido aqui na Faculdade de Ensina da Universidade do Porto não gostei de dizer o nome do projeto mas que já sintetiza a evidência e acredito que daqui a 5 anos ou 10 vamos estar a falar sobre isso. Obrigada Bruno. É assim aqui mais uma outra questão que deve-se prender com o registro é como se procede ao registro e o estudo se deverá ser revisto por alguma entidade? não. O registro é quase um performance não existe nenhuma entidade que faça essa revisão do registro o registro é só uma intenção de alguém que está a realizar aquela revisão até porque se vocês registarem na Próspero não há ninguém que os façam um registro uma checklist de se aquilo está bem ou não aquilo é a intenção dos investigadores para fazerem aquela síntese de evidência mas não existem Bruno eu acho que vamos dar por encerrado esta última edição deste terceiro ciclo de webinars para depois nas próximas sessões serem dedicadas ao encontro de investigadores Bruno em nome de todos estes colegas que se estão aqui a expressar obrigada pela sua clareza pela partilha com que o fez e eu sei que continuava a falar deste assunto porque tinha muitas coisas principalmente da questão da meta-análise sim porque nas duas horas não dá e para os colegas perceberem o que é isto de meta-analisar dados meta-analisar informações estudos primários mas sim e é difícil e é algo que fica aqui o fazer uma revisão exige treino treinar trabalhar questionar o que se vai fazendo porque não é ouvir uma sessão que se adquire competência e que se sai capacitado para tal exige trabalho e dedicação obviamente e tirar dúvidas porque a investigação é mesmo isto Bruno obrigada pela partilha vou te encontrar certamente nos vamos cruzar em muitos outros momentos eu sei que sim obrigada a todos todos os colegas e são 1041 e chegamos a estar 1184 presentes obrigada a todos quando expuseram as questões a todos os proletores que passaram por este terceiro ciclo de webinars e em todas as edições obrigada pelas questões que foram colocando porque assim partilha-se também conhecimento obrigada ao pessoal do back office e pela informação que foi colocando aqui porque houve outras questões se os slides eram partilhados ou não e a sessão vai ser gravada portanto os slides pertencem ao investigador e a gravação vai ser disponibilizada quando houver possibilidade para tal na plataforma como é habitual obrigada a todos a todos os colegas a todos os resistentes e voltaremos a encontrar dentro de algum tempo obrigada a organização e a todos obrigada obrigada muito boa tarde boa tarde obrigada obrigada